E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre jogadores que se destacaram no Mundial Sub-20 e que seriam contratações possíveis para o Cruzeiro. Quando eu digo possíveis, eu não digo simples, não digo fáceis, mas que tem alguma possibilidade. Então vamos montar aqui uma lista? Eu falei que não vou fazer uma lista propriamente, eu vou montar um time, tá? Do 1 ao 11, jogando aí num 4-3-3, bem do jeito que o Pepa tem aplicado no Cruzeiro. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários aí pra deixar a sua opinião sobre esse time que a gente vai montar. Se tiver algum nome também que você acha que ficou faltando na lista, um jogador que você achou muito interessante, pode comentar aí que a gente troca uma ideia a respeito também. Aí só explicando um pouco dos critérios que eu adotei. Só tem nessa lista jogadores sul-americanos, por uma movimentação natural de mercado, tá? Nós tivemos aí jogadores de Israel, nós tivemos jogadores da Coreia do Sul, jogadores da seleção norte-americana, esses caras fizeram um bom Mundial Sub-20, fizeram boas campanhas. Jogador de Israel, da Coreia, dos Estados Unidos, México, da Europa como um todo, esses caras não têm nenhum interesse em jogar no futebol brasileiro, porque eles são jovens promissores, a grande maioria está jogando dentro do seu país, então pra esse cara sair de lá, ele quer ir pro principal centro do futebol, que é, obviamente, a Europa. Ah, Emerson, então você não vai falar do Casadei, da Itália, que fez um baita Mundial? Não, foi um dos melhores jogadores do Mundial, mas não vou falar dele. Não coloquei na lista, por exemplo, o Fabrício Dias, que é um jogador que eu já falei dele outras vezes, que adoraria ver no Cruzeiro. Agora ele já tá no hype, já é um jogador, sei lá, pra 8, 10 milhões de euros. Não é mais pro nosso bico, não tem como o Cruzeiro contratar esse cara. E também não coloquei na lista jogadores da seleção brasileira propriamente, porque todos eles já estão distribuídos ou em clubes importantes aqui do Brasil ou do exterior, seria financeiramente impossível, e nem vou considerar jogadores que já estejam atuando no futebol europeu, como, por exemplo, o Maturro, da seleção uruguaia, que foi um dos jogadores que eu mais gostei desse Mundial, mas já é atleta do Gênova, então não dá pra gente repatriar, digamos assim, né? Que nem seria repatriar, porque ele não é nosso. Antes da lista, é só lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, eu tô publicando ele no domingão, e final de semana na Betfair tem R$2,00 em aposta grátis pra todos os clientes ativos. Teve R$2,00 de bônus ontem, e tem R$2,00 nesse domingo pra você apostar no jogo que você quiser. A Betfair que segue com aquela oferta pra novos clientes de até R$200,00 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição. Então, se você já é cliente ativo na Betfair, pode entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu login, que tem lá os R$2,00 de bônus pra você fazer a sua aposta. Se você ainda não é cliente, entra aqui pelo link, faz o seu cadastro, que aí você recebe até R$200,00 em bônus pra fazer as suas apostas, e esses R$2,00 também estarão lá no seu bônus esportivo pra utilizar durante esse domingão. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Vai na moral pra se divertir. Todo bom time começa por um bom goleiro, e o nosso goleiro é Randall Rodrigues, 19 anos da Seleção Uruguaia, é atleta do Penharol, tem contrato até o fim de 2024. Randall Rodrigues, que foi titular em todas as partidas da Seleção Uruguaia no Mundial, fez uma belíssima competição, inclusive dos 7 jogos, em 6 ele não tomou gol, só sofreu gols na derrota por 3x2 pra Inglaterra. É um goleiro que me chama atenção pelo posicionamento, não é de muita presepada, e no Mundial Sub-20 especificamente, né, ele defendeu aí 84% das bolas que foram chutadas em direção ao gol, o que é um número acima da média. Foram 16 defesas no total, sendo 5 em finalizações de dentro da área, e aí eu fui dar uma olhada no desempenho dele no Sul-Americano Sub-20, com a mesma Seleção Uruguaia, que o Brasil acabou sendo campeão, né, mas o Randall Rodrigues fez também um excelente Sul-Americano, ainda mais expressivo do que o Mundial. Em 8 jogos, ele sofreu 5 gols no Sul-Americano, e Randall Rodrigues foi herói do Penharol na conquista da Libertadores Sub-20 em 2022, defendendo o pênalti. Então é um goleiro, assim, de muito futuro, que ainda não jogou nenhuma partida pelo profissional do Penharol, mas esse é o último ano dele com idade Sub-20, ele completa 20 anos em novembro, e na próxima temporada precisa jogar profissionalmente, seja no Penharol, seja em outro clube, e por que não o Cruzeiro dá uma sondada pra ver qual é que é? A zaga começa com outro campeão pela Seleção Uruguaia, Sebastián Bozzelli, 19 anos, é atleta do defensor do Uruguai, e no Mundial jogou todas as sete partidas. Bozzelli que conseguiu aliar as principais virtudes de um zagueiro moderno, né, a questão de sair jogando, de ter bom passe, inclusive fazer alguns lançamentos interessantes, com a principal virtude de um zagueiro, que é zagueirar. A média dele de desarmes por partida foi 3, 1,6 interceptação, 4,7 rebatida por jogo, que também são números muito consideráveis, e quando a gente analisa os duelos, né, seja pelo chão ou pelo alto, ele ganhou mais de 70% das disputas de bola que esteve inserido. Pelo seu clube, o defensor, o Bozzelli estreou na última temporada, jogou uma partida, e depois de fazer um bom Sul-Americano Sub-20 no início do ano, ele virou titular do time, jogou já 10 partidas nessa temporada 2023, tem iniciado bem a trajetória também, inclusive vários clubes aí, com maior potencial financeiro que o Cruzeiro, mostraram interesse nesse jogador, tem papo de River Plate, de Flamengo, mas ele ainda não saiu do defensor, não foi pra clube nenhum. Recentemente, o jogador renovou o contrato até o fim de 2026, o que deixa o seu clube mais tranquilo, né, com relação a uma negociação, pode pedir um pouco mais. Vi gente falando aí na casa de 2 milhões e meio de dólares, que seriam necessários pra tirá-lo por lá, é aquele negócio, né, faz uma negociação, mantém um percentual dos direitos com o próprio clube, coisa similar que o Cruzeiro fez pra trazer, por exemplo, Jorge André Arrascaíta. Eu acho que o Bozzelli vai virar um zagueiraço. E o zagueiro pela esquerda seria Diego Valentim Gomes, 19 anos, atleta da seleção argentina, e também do Vélez Sarsfield. Titular da Argentina nas quatro partidas realizadas no Mundial Sub-20, ele pode jogar também como lateral esquerdo. O Valentim Gomes é um zagueiro bem valorizado, e é um cara que tem evoluído bastante o seu jogo, né, quando a gente pega os dados dele, por exemplo, na temporada 2022, que ele já era titular do Vélez. Era um jogador que tinha muita dificuldade na bola aérea. Nessa temporada, ele já melhorou muito nesses índices. O Vélez está vivendo um péssimo momento no futebol argentino, de 28 times no campeonato, eles estão em 25º, e muitas vezes o Gomes tem sido utilizado como lateral esquerdo, tá? Ele joga, às vezes, como um zagueiro no trio de zaga, joga como um zagueiro na dupla de zaga pelo lado esquerdo também, e joga na lateral. Só que na lateral ele não rende tão bem, ainda que seja um jogador de boa técnica, que sabe sair jogando, ele não é propriamente aquele lateral de se projetar, ir à linha de fundo, fazer grandes cruzamentos. Ele é um zagueiro, né? Então, quando ele joga como lateral, ele acaba ficando um pouco mais protegendo o setor. Mas analisando os números dele aí no Mundial Sub-20, 2,5 de zames por partida, que pra zagueiro é bom número, 1,5 em interceptação por jogo, 2,3 em rebatidas, né? O famoso afasta a zaga, e ele também teve um percentual de ganho aí superior a 70% das disputas de bola, seja pelo chão ou pelo alto. Se você acompanha o futebol argentino mais atentamente, sabe que esse é um jogador que já é observado por muita gente há muito tempo, custaria caro. O ponto é, ele tem contrato até o final de 2024, tá? O vínculo vai até o final do ano que vem, e o Vélez, como tá nessa situação complicada, provavelmente vai precisar vender o jogador. E as grandes propostas da Europa pelo futebol dele, até o momento não pingaram. É um jogador que já tá se aproximando aí dos 20 anos de idade, já mostrou que é muito bom jogador no Vélez, e aí os caras começam a correr contra o tempo, né? Seja pra negociar o atleta ou pra conseguir uma renovação. Eu acho que assim, o não a gente já tem, né? Perguntar não custa nada, vai que a gente consegue uma contratação ou humilhação. Aí eu não sei o que vai rolar. Pra lateral direita, Mateo Ponte, da seleção uruguaia, né? Campeão mundial, e atleta do Danúbio, clube que tem contrato até o fim de 2023. Eu não sei pra vocês, mas aí pra mim já ficou interessante, né? Se o contrato do cara termina no final do ano, a partir de julho agora ele já pode assinar um pré-contrato. Então o clube que detém os seus direitos tá um pouco fragilizado aí pra fazer uma negociação. O Mateo Ponte não foi titular na final do Mundial, mas foi titular em cinco partidas da campanha, teve bons índices aí de recuperação de bola, mais de dois desarmes por partida, 40% de acerto nos cruzamentos, o que é um número muito acima da média pro lateral, mas foram poucas tentativas, tá? Ele acertou aí boa parte do que tentou, e desde 2020 o Mateo Ponte já tem jogado esporadicamente pelo time profissional do Danúbio. Nessa temporada, inclusive, em seis partidas do Campeonato Uruguai, ele tem um gol e uma assistência. É um lateral de bom porte físico, 1,83m, tem boa velocidade, gosta de dar uns dibrinho também, sabe? Aquele lateral que eventualmente vai pela ponta, mas muitas vezes carrega o jogo pra dentro também. Acho um jogador muito promissor, e considerando o fato dele tá em reta final de contrato, imagino que vai ser uma briga de foice no escuro, muita gente querendo esse jogador, e o Cruzeiro pode ser um dos times a tentar. Pra lateral esquerda, peguei o Andrés Salazar, da seleção colombiana, que é jogador do Atlético Nacional, 20 anos. O Salazar, que é cria lá do Atlético Nacional, passou por empréstimo em dois clubes menores nas últimas temporadas, e esse ano tem começado a ganhar chances aí no time principal dos Verodolagas. E é outro lateral que se destaca mais nas atribuições defensivas, teve uma média de quase 3 desarmes por jogo no Mundial. No sul-americano sub-20 no início do ano, a média foi superior a 3 desarmes por partida. No cruzamento ele precisa melhorar, ficou abaixo dos 20% aí de aproveitamento nos cruzamentos tentados. Tem um passe legal, bom porte física, um lateral de 1,82m. Mas aqui eu confesso que se você me pergunta assim, tecnicamente, o Salazar é melhor que o Kaique, que já é atleta do Cruzeiro? Não é. Eu acho que o Kaique é bem mais jogador que ele, tem bem mais potencial também. Mas numa eventualidade que o Cruzeiro negocie o Kaique, como teve aí interesse do Porto, embora não tenha rolado proposta oficial até agora. Se o Cruzeiro vende o Kaique, dependendo do preço pedido pelo Salazar, poderia ser uma alternativa interessante, pensando numa reposição. Não apenas para imediato, mas principalmente para os próximos anos. Me parece um jogador que tem um futuro legal, é um bom lateral sim, mas tem coisas a se trabalhar ainda. O meio-campo é o lugar dos craques e eu começo com o Federico Redondo. Sim, o Redondo, que é filho do Redondo, jogou o Mundial Sub-20 pela Seleção Argentina e é atleta do Argentinos Juniors. Federico Redondo encaixaria muito bem ali naquele primeiro volante, né? O Camisa 5, que é um cara que precisa desarmar, mas também enxergar o jogo, fazer passes longos e tudo mais. Federico Redondo não era titular da Seleção Argentina no Mundial, ele jogou as quatro partidas, duas como titular, duas vindo do banco, mas teve uma média aí acima de 90% de acerto dos passes, mais de um desarme por jogo. E o que mais me chama a atenção nesse jogador é realmente a qualidade de passe, tá? Ele tem uma passada larga, quase 1,90m, né? Mais alto que o pai, inclusive. Fernando Redondo, o pai dele, foi um dos grandes volantes da história do futebol, jogava demais. O filhote aí tem algumas características parecidas, como essa elegância. O passe longo desse cara é pai assado, assim, ele é muito bom no lançamento. No Mundial, ele teve um aproveitamento aí de mais de 70% de acerto nos passes longos, o que é bem acima da média. Mas quando a gente pega o desempenho dele no clube, né? Seja na Libertadores, seja no Campeonato Argentino, que ele já tem jogado regularmente, beira aí 60% de acerto no passe longo e mais de 90% no passe curto. Oi, Emerson, mas por que ele ia sair do Argentinos Juniors, onde está disputando a Libertadores, para jogar no Cruzeiro? Então, galera, é claro que não é uma negociação simples, mas é outro atleta que tem contrato somente até o final de 2024 e aí já entra naquele impasse do clube precisar ou renovar ou vender. Alguns clubes brasileiros já especularam a contratação dele, né? Já falaram no nome recentemente e é um jogador que tem uma inserção muito fácil no mercado europeu, né? Pelo menos nos países da União Europeia, porque ele tem a cidadania espanhola também. Ele nasceu em Madri quando o pai jogava por lá. Como meio-campista central mais avançado, Oscar Zambrano, que jogou aí como titular as quatro partidas do Equador no Mundial e atleta da LDU. E aqui eu estou pensando num desenho tático que não tem um camisa 10, tá? Que tem esse primeiro volante mais organizador e dois meio-campistas avançados que combatem muito, chegam no ataque para finalizar, mas também marcam muito bem. Essa é uma das principais virtudes aí do Zambrano, que tem muita gente já o comparando a Moisés Caicedo, né? Jogador do Brighton. No Mundial, ele teve aí 89% de acerto nos passes tentados, 2,5% desarme por partida e é um jogador que chegava muito bem ao ataque, tanto que ele teve duas finalizações por jogo. Ele não é titular absoluto da LDU, mas jogou aí em 12 das 21 partidas do clube nessa temporada, perdeu algumas justamente por estar servindo a seleção e mantém bons números lá no Campeonato Equatoriano, tanto com relação a acerto de passe, 1,6% desarme por partida, também é um cara muito bom no passe longo, tá? No Campeonato Equatoriano, por exemplo, ele tem 78% de acerto nos lançamentos. É um cara que eu acho que se clube brasileiro não buscar agora, daqui a um, dois anos, ele fatalmente vai estar jogando num clube europeu, porque é de fato muito promissor. A LDU não tem sido aí uma protagonista, né, do futebol nos últimos anos, eles tiveram bastante sucesso em décadas anteriores, mas talvez isso facilite para uma negociação. E para a idade dele, 19 anos, é um jogador que consegue manter ali uma consistência muito boa de atuações, ele não é um cara que faz jogos espetaculares e depois um jogo horroroso, ele está sempre jogando num nível bom, consegue achar soluções ali, uns driblezinhos curtos interessantes também. Acho que é um camarada bem interessante para se buscar, fácil, obviamente, não é. E o outro meio campista seria Juan Inácio Miramon, que jogou duas partidas pela Argentina no Mundial, ele é atleta do Rinácia. O Miramon não era titular da Argentina no Mundial, até porque eles têm outros jogadores que já estão lá no futebol europeu, né, que tem um pouco mais de cartaz, mas esse moleque, ele é muito bom, especialmente na recuperação de bola. É um volante que precisa melhorar alguma coisa na questão do acerto de passe, mas ele tem muita personalidade para tentar jogadas diferentes, para chegar no ataque, tem habilidade, e principalmente o que eu destaco nele é a recuperação de bola. No Mundial Sub-20, isso nem foi tão visto assim, porque ele só foi titular em um jogo, mas no campeonato argentino profissional dessa temporada, ele tem uma média de 3,6 desarme por jogo. O Rinácia não é um grande clube argentino, mas até por isso eles tratam esse garoto como ali a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, né, ele tem contrato por lá até 2025, tá, até o final do ano, e obviamente não seria fácil trazer, precisaria pagar uma moeda, mas quando a gente pensa até no jogador que era o titular do meio campo ali do Cruzeiro pelo lado direito, né, no Ramiro, o Miramon lembra um pouquinho até fisicamente o Ramiro, sabe, embora seja um pouquinho mais alto, só que tecnicamente eu acho ele bem mais interessante, é um jogador bem mais intenso, né, coisa que o Ramiro não vinha conseguindo ser tanto assim, e apesar de ter esse nome de desenho aí, né, Pokémon, Digimon, Miramon, é bom de bola, tá, esse moleque é bem interessante, bem promissor, acho que muito em breve vai estar jogando aí num clube mais conhecido, digamos assim. Como um dos meia-atacantes eu coloco Oscar Cortez, 19 anos, atleta do Missionários e da seleção colombiana. No Mundial Sub-20 ele jogou 5 partidas, marcou 4 gols e deu 2 assistências. O Cortez já tinha feito um bom sul-americano no início do ano, onde ele jogava inclusive mais como um meia-atacante pela direita, e no Mundial ele jogou um pouco mais pelo lado esquerdo, o que mostra que ele pode jogar nas duas bandas aí, e no clube do Missionários algumas vezes ele é utilizado até como um 10 ali, mais solto. É um jogador muito promissor, tá? Bem habilidoso, ele começou a jogar pelo profissional na temporada passada, e em 2023 pelo Missionários são 18 jogos com 6 gols e 3 assistências. Convenhamos que uma participação em gol a cada 2 jogos pra um moleque de 19 anos é algo bem expressivo. O contrato dele no Missionários vai até junho de 2025, mas recentemente nós vimos aí esse clube perdendo alguns jogadores de uma forma até meio bizarra, né? O Daniel Ruiz, por exemplo, que veio pro Santos, foi uma negociação que eu olhei e falei assim, pô, velho, o pessoal do Missionários deve estar precisando mesmo de dinheiro, não deve estar milionário porque foi uma negociação bem estranha de se entender. Então partindo aí de alguma fragilidade que esse clube pode demonstrar e pensando no potencial que tem o Oscar Cortez, é um nome que eu buscaria, tá? Habilidoso, bom jogador, finaliza muito bem de pé direito, umas lenhadas, uns chutes cruzados, esse moleque é bom. Na outra ponta eu colocaria o argentino Juan Galto, 19 anos, que jogou aí três partidas do Mundial com a Argentina e é atleta do Huracan. Juan Galto que é um jogador um pouquinho mais conhecido, eu me lembro de já ter visto gente sugerindo o nome dele aqui no canal, inclusive, é um atleta bem interessante, rápido, um pontinho habilidoso, usa preferencialmente o pé direito, mas sabe usar a canhota também, inclusive pra fazer cruzamentos. Ele não brilhou no Mundial, como a seleção argentina como um todo não fez uma grande competição, em três partidas ele não fez gol e deu uma assistência, mas é um jogador que já chama atenção principalmente por jogar no profissional pelo Huracan. Nessa temporada 2023, em 24 jogos ele marcou um gol e deu cinco assistências. Não são números especiais, ele não é um exímio finalizador, tem muita coisa pra se melhorar, mas é um jogador habilidoso, rabisqueiro, vai pra cima, não seria uma contratação simples, até porque ele tem contrato no seu clube até o fim de 2025, dependendo da pedida, poderia ser uma aposta interessante pra gente desenvolver esse atleta, não é um jogador pronto. E o centroavante também virá da seleção argentina. Alejo Vélez, 19 anos, 1,87m, é atleta do Rosário Central, no Mundial o Vélez jogou quatro partidas, três delas como titular e marcou três gols, todos de cabeça. Aí a gente olha pro desempenho dele no clube, no Rosário, ele tem jogado bastante nessa temporada, virou titular do time, e é interessante a gente ilustrar os números desse jogador pra mostrar como que o jovem atleta ele evolui ano a ano, né? Se você pega o 2022 do Vélez, ele marcou seis gols no campeonato argentino em 26 partidas. Nessa temporada, em 16 jogos, ele já tem sete gols. É um cara que tá bem valorizado, não é fácil tirá-lo do central, até porque ele tem contrato por lá até o final de 2025, mas eu particularmente gosto muito desse centroavante, que é um jogador mais forte, que se impõe na área, que mete muito gol de cabeça. O Vélez precisa melhorar especialmente o pé canhoto, tá? Porque os gols que ele fez basicamente ou foram de cabeça ou foram de pé direito. Tem tudo pra vingar aí como um grande centroavante nos próximos anos. E aí eu vou até fazer um adendo e colocar um outro atacante, porque eu reconheço que a contratação do Vélez é muito difícil, praticamente impossível. Então eu coloco como alternativa Thomas Angel, colombiano de 20 anos, que joga no Atlético Nacional. E aí você me pergunta, Emerson, o Angel é filho do Angel? Sim! Pra quem é da minha geração, deve se lembrar de Juan Pablo Angel, né? Que jogou no próprio Atlético Nacional, no River Plate, muitos anos no Aston Villa, depois no New York Red Bulls, enfim, foi um bom atacante aí colombiano. E o filhote dele agora tá jogando no Atlético Nacional, inclusive fez gol ontem. No Mundial Sub-20 ele marcou três gols em cinco partidas, o que foi aí um belo desempenho. E pelo time principal do Atlético Nacional nessa temporada, em 17 jogos ele marcou sete gols. É um atacante canhoto que pode ser ali um camisa nove, pode jogar como um dez, né? Se movimentando um pouco mais no campo, joga pelos lados também. É um atacante bem promissor. Então eu fecharia dessa forma aí um time de destaques que tem alguma possibilidade do Cruzeiro contratar. Os onze titulares e botei o Angel de Bobeirinha ali na de fora. Obviamente, pra se montar esse time na prática seriam necessários muitos milhões de euros, coisa que o Cruzeiro não tem. Mas acho que foi um exercício legal pra gente fazer, né? De pinçar jogadores aí interessantes nesse mercado sul-americano que talvez poderiam ser buscados e já respondendo também uma outra pergunta, né? Pô, tem algum lateral direito? Tá aí um nome. Tem volante? Tá aí três nomes, né? Com diferentes características. Tem algum meio atacante? Tem também, né? E até é interessante sobre o Cortes e o Galto é que os dois já jogaram nas duas pontas nos seus clubes, tá? Mas acho que até por característica o Galto na ponta direita e o Cortes na ponta esquerda é mais interessante porque o Cortes finaliza bem melhor. Se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí pra deixar a sua opinião qual desses jogadores você conhece. Se tiver outros nomes também a sugerir. Fica à vontade e deixa aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho